Salve rapaziada, mais um vídeo insano no canal Dessa vez tô com o meu primo rapaziada, o moleque tá viciado doido Mano, pensa no molequinho viciado rapaziada Fala, dá um oi no vídeo E aí galera? Mano, vou desafiar ele rapaziada, vai jogar Du vs Squad comigo E ele tem que matar 5 Tu acha que tá dentro? Du vs Squad e matar 5 Se ele matar 5 rapaziada, a gente vai botar um diamante na cota dele pra ele ficar gemadão Então vamos pro vídeo, se tu tá gostando da ideia aí do vídeo rapaziada Já deixa o likezão, se inscreve no canal e rumo aí do seu de cá hein doidão Bora lá hein rapaziada, fui! Bora lá tropa, vamos ver se ele vai conseguir bater a meta Aí, observatório, bora? Bora, bora E cai gente hein, cai gente mano Observatório? Uhum Ó, uns quadros pra nós, vai Uns quadros, eita Dois quadros Uns, dois, dois quadros Cai junto, cai junto Não, na real cai cemitério, cai cemitério Aí a gente sobe pegando eles Cemitério caiu ninguém Pra gente não dar mole pra morrer De bobeira Cara, caiu aqui embaixo, teve gente que caiu aqui embaixo Ih, procurando Pô, moleque Caiu dois aqui embaixo, mano, na casa de madeira aqui, tá ligado? Ó, acho que eles subiram, eles subiram, vamos com as deles, pegar eles lá em cima Põe ele noventa e quatro Põe ele noventa e quatro Põe ele noventa e quatro Ó Ai, finalizou Matei os dois Ó, cuidado que tem outros quadros, tem outros quadros, tem outros quadros Vai tirar ninguém Mata, 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 mata Boa, vai pra trás da torre Boa, moleque Só segura agora Vai vir a tropa de bocão Ó, rapaz, ele tem que matar cinco Já matou um Caraca, bugou Bugou o quê? Ai, o cara, cadê? Miei, miei, miei Dei capa nele Será que só tem ele? Bora junto Tem kit não? Tem kit não? Não, eu tenho Só que eu tô com medo Ai, tomei tirando de AWP De lá Acho que só tem ele, hein, mano Moleque é bom de AWP, véi Tá de AWP? Tá de AWP, é, pô Minha vida É mais kit aqui Bora, bora pra gente cuidando Só vem, vem Só vem, só vem, miei Tá bom Caraca, ele citou outro, velho Que que esse cara tá querendo Ai, em cima do morro Matei Deu mole, bobão É, diz ele que é WM Bom, então tá bom Tanto tá mal, meu parceiro Tanto é bom E nós é ruim Mas nós é capudo, fala Tô com um gel, dois kits, mano E tu Tô com um gel Eita, outro squad, outro squad Outro? Aqui, aqui Chegou aí de bocão Não me viu, não me viu Viu sim Um tiro, Bim, pega Deitou? Mateu Matou os dois? Rapaz, doidão É isso MP40 aqui MP40 canta Sim Me tá de família Me tá de família MP40 canta Coisas leves Tá bora, moleque Tá bora Fica nervoso não É que falta pouco Que eu tô sabendo Acho que foi três Que tu matou Também Cinco Ó Foi três Será que ele vai conseguir matar mais dois Aí vai Toma aquele capa Famoso Perde a partida Perde a aposta Acho que vi um cara aqui É, o cara ali correndo na beira Quase Os capão Mira de emulador Tá aquelas coisas Pô, esse cara aqui tá atirando paradão Será que o meu lado tá bugado Tem um na cerca aí Tu vai pegar de costa Matei Boa Caraca, eu dei A mira abriu toda O cara ali parado Tá bom o tiro Matei, matei, matei Acho que tem cara cemitério ainda Mano, outro squad O emulador gravou a mira no meio da tela, rapaziada Aí, mó mentira, véi Não consegui Tô com treijão Aí sim Que eu tô sem nenhuma Esse cara aqui era meio Meio movimentação black Era o blackzinho abelhão Me falaram Em black tem news aí rolando, hein, doidão Vai sair o videozinho Opa Vai sair aquele videozinho insano Ninguém vai entender nada Aí Duas em apelidão Vamo, 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 vamo Vamo subir Ó, tem 16 vivos A gente já matou 4, né Se a gente der buia Du versus squad aqui bolado E tu matando mais de 5 Eu boto 10 mil diamantes na tua conta 10k Mas tem que ganhar a partida Tem que ganhar a partida? Tem que ganhar a partida Tem que ganhar a partida Já fui lançado aí um novo, tropa Pra conta dele ficar insana Aí, reparador aqui, ó Tá com sorte, hein Tá com sorte Vê se não tem Tem nada Vou pegar o cogumadinho aqui Encopio isso Rapaz, se tá curtindo Já deixa o likezão Se inscreve no canal E a nós, hein, tropa Tamo junto Caso é ele aqui da frente Mano, tá na primeira sif Da hora que eu tô vivo, mano Isso aqui é sorte, hein, mano Acho que foi sorte Não sei se foi sorte Acho que é o jogo aí Querendo te dar aquela moralzinha Só pra eu gastar dinheiro contigo Acho que tem cara em cima Acho que tem cara em cima Com certeza Em cima Ah, não é não, não é não Não sei É ou não é? Era o topo da árvore Ah, tem cara Casa aérea, casa aérea Ih, é furado, hein, velho Trocar assim é furado, hein, bingo Cai não, cai não, cai não Já recuo, já recuo Já recuo, recuo Esse fogueirinho foi nice, hein, moleque Dei dois capas no de amarelinho lá Não, não Não, não Vou dar aquela funkeada Monstro aqui Porque ali é o seguinte Se eu ir te derrubar Salva, tá ligado? Ó Casa aérea não tá safe, bingo Casa aérea não tá safe Que que a gente faz? Pega safe Pega safe e marca Ó, aquele ali vai cair Dei capa Deu bem Dei outro capa Bora, bora Tem um cara embaixo, hein Avancei já na cara dele Hum, salvou lá, falei Fiz granada Granada foi igual a minha cara Vem cá, vem cá Bingo, já volta ali pra fora da casa que eu vou tacar fogueira pra gente Corre, corre, corre Eles vão pro lado aqui Tem um aqui Relunkit, relunkit Tô sim Dei capa em um Pô, dei muito capa Amassa, 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 amassa Amassa Boa, molecote Eu dei 5 É, 5 já tá pago Já é 5k de dinho, mano Eu troquei Rapaz, esse mousepad aqui Eu comprei, tá ligado? É igual lá de casa Porém, como tá novo, mano Eu vou ter que dar uma alterada na acessibilidade, mano Tem grossa aqui, mano Se tu curtir, velho Eu tô meca Eu tô meca Essa aí cê gosta, hein Essa aí cê gosta Tô com 3 já, ó Tem já, ó Eu tenho 2 Aí, tem cara aqui na frente Já desce aqui negativa, velho O cara tá no caminhãozinho ali Ih, são 2, são 2, são 2 Acho que me viu, hein Me viu, me viu, me viu Aí, o outro aí na tua frente Encosta Pra tu, na rua O daqui da frente tu dei um capa, velho Dei um capa, eu tô avançando, mano Vem comigo, vem comigo, vem comigo Tô indo por aqui, ó Ah, tu vai dar de frente com o outro aí Tu vai se garantir? Vou Então é tudo Eu vou amassar o outro doidão aqui Deitei Não, pegando as costas de você Batei? Boa, moleque Só tem mais um Mais dois, né Não sei Tem 1 no escado dele Então bora finalizar, né Olha aquela finalizada Buratones Ó, cara de kill, velho Não tem um em cima do morro aqui, mano Vem pela negativazinha aqui Que a gente vai dar bom Vai dar bom isso aqui Tem que dar buia, mano Tem que dar buia Não Não, né, vídeo? Olha lá, o cara correndo lá Vai tomar o ar de adão Decapa Hum, ele desceu Dei outro, caiu Amassado, doidão Outro na rua Hum, é outro squad full, velho Vou finalizar logo Tamo no... Não é mais quatro Não são mais quatro, né? Acho que eram três Acho que são três São três Aí eu matei um São dois agora Ó, correndo Vamos combate junto Vamos combate junto Tá vendo? Não Arrajei Arrajei Boa, molecote Guarita, guarita, guarita De bocão Ih, é... Como é que fala? É... Tá bugando a render Tá aparecendo pra mim Eu tô dando tiro Não tá dando dano Então, furada Mas acho que... Ih, tá frozen, velho Ih, tem cara pra onde pra cá? Tá pra onde? Tem cara na... Não é dentro da guarita, não? É guarita, pô Falei pra tu Pô, o cara me deu muito dano Me deu dano Pô, eu tô subindo um capo Com a 603 de novo, velho Deixei muito meado Que tava embaixo na rua Eu subi pra guarita? Não Tem um que tava aí pela rua Tem um de gel Tem um de gel Arrajei no gel Boa Era o último daquele time Que é o último atalão em cima Agora tem um dentro da guarita Sozinho, velho Só que tem que tomar cuidado Que ele pode ter Botado mina, né, mano? Então é o que eu faço? Não dá aquele pulinho lá embaixo da guarita De cria Tô indo, hein? Tô indo também Calma aí, calma aí Faz aquela granadinha Binho do céu Matei Que isso, apelão É de família, tropa É de família, mano Tem que respeitar, rapaziada Tem que respeitar Eu vou perder uma grana, hein, mano Vou perder 300 reais, meu primo Meu parceiro Calma aí Deixa eu melhorar aqui Nossa, fechou um clock, hein, mano Ó, Binho 2x2, mano Nunca perdemos Mateu quantos? Matei 8 Eita, matei 12 Já são 20 kills, meu parceiro Agora tem que achar doidão, mano Esses caras tão com uma cara de... Ah, lá em cima da claque Pulando, viu? Ah, gostei, gostei Ruxadão, ruxadão, ruxadão Por aqui, por aqui Vou pelas caras principais Tá dando tiro Estão tretando, estão tretando Isso, é 2x1 Eita, vou perder uma graninha Vou perder uma graninha Aqui, aqui Capa Panelou, panelou, panelou Vai, tomaram uma panelada, meu cria É, safado Que saber não, né? Rapaziada, se gostou Deixa o likezão Eu vou botar o diamante Aqui na cota dele E vou trazer no próximo vídeo, tropa Então já fica ligado aí Que vai sair o próximo vídeo aí Ele gastando 10k de dima Será que ele vai comprar o quê, doidão? Já deixei nos comentários O que vocês acharam? O moleque tá aprovado, tropa? Pede família mesmo? É isso, hein? Ó Insano, hein? Tamo junto Pede pra galera deixar o like, Binho Deixa o like aí, galera Já sabe o que vai comprar? Já Já? Eita Vá, tropa Tamo junto, hein?